MÚSICA MÚSICA A solução pro nosso povo é voltar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução, a solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora da alugar Pros gringos entrar Que esse imóvel tá pra alugar É isso aí, boa noite A gente começa mais um Jovem.com Você sabe, toda quinta-feira Você tem um encontro marcado com a gente aqui E com uma galera muito legal Pra dividir o programa Jovem.com A gente tem uns convidados Que são aqueles que todo programa Dividem o sofá com a gente Mas a gente tem o convidado central Hoje a gente recebe a blogueira Manu Tomaru Oi Manu, tudo bem? Olá, tudo ótimo É um prazer estar aqui hoje Legal, o tema de hoje tem tudo a ver com você Internet, rede social e tudo mais Sandra, querida, boa noite Boa noite, obrigada Legal ter você mais uma vez William, tudo bem? Oi pessoal, beleza? Banda? Legal Minha banda maravilhosa, Lindos Meninos Amo vocês, boa noite Boa noite, boa noite galera E claro né gente, vocês são maravilhosos Mas o programa é feito pra uma galera muito especial Que é essa que tá aqui Eu amo essa galera de paixão Gente, eu amo jovem Então o programa é feito pra vocês com todo carinho Presentes aqui no Jovem.com Desta quinta-feira A moçada do Claretiano Colégio E também o pessoal do Pedro Rafael de Santa Gertrudes E pra fechar tem a moçada do Bahia Legal Todo mundo E hoje, o tema de hoje é uma coisa que vocês estão muito habituados E que gostam A gente vai falar do comportamento de vocês na internet Como é que vocês vivem essa era? A era digital da internet Pisou errado? Coitado, já tá frito porque já caiu na rede né? Isso é muito duro Eu tinha muito medo viu Falei, meu Deus do céu E se eu cometer uma gafe E aquela moçada começar a disfarçadamente filmar Eu tô perdida Mas enfim, a gente tá na era da internet E eu tenho o prazer de conversar com a blogueira Ela, Manu Tamaru Manu, você divide a sua vida, os seus momentos Tudo com todo mundo Gente, eu acho isso muito louco Como é que é isso? Sim, realmente é uma loucura Principalmente pra quem não tá acostumado né? Todo mundo fala Ai, Manu, mas como que você consegue? Manu, mas como que funciona? E realmente isso, como você falou Eu divido tudo da minha vida o tempo todo Então, isso parece uma loucura mesmo Porque às vezes as pessoas me param na rua e falam Manu, e aí? Como que você tá? Como tá a gravidez? Como tá a sua cachorrinha e tal? E eu falo, meu Deus É uma loucura Porque as pessoas realmente sentem minhas amigas assim Sabem tudo sobre mim E eu hoje levo numa boa No começo eu ficava assustada Um pouquinho assustada Da proporção que isso foi tomando Mas agora eu adoro esse carinho que eu recebo todos os dias Amo de paixão As pessoas me param na rua Ah, posso tirar uma foto com você? Eu amo isso Já tiro de letra Você gosta mesmo dessa exposição? Eu amo essa exposição Quem não gosta muito é a minha família, né? E como é que a sua família reagiu no começo? No começo foi muito difícil Eu sou casada Meu marido é bem discreto, né? E no começo ele não reagiu muito bem não Mas depois ele foi entendendo Que isso passou a ser o meu trabalho mesmo Eu não só compartilho minha vida Eu compartilho dicas Eu compartilho inspirações Então isso serve de exemplo pra muita gente Então muita gente me acompanha Gosta de ver, gosta de saber E eu gosto de compartilhar Só que antes de você estar compartilhando aí Tem muita gente que olha Tô espirrando, gente Olha, acabei de espirrar Antes de compartilhar tudo com todo mundo Você tinha outra profissão? Sim, é uma profissão realmente que não tinha nada a ver Eu era fisioterapeuta Trabalhava no Hospital Municipal de Santa Gertrudes E antes mesmo de trabalhar no hospital Eu trabalhei no Princesa Vitória Que é aqui de Rio Claro É um centro de habilitação infantil E que realmente não tinha nada a ver com isso Eu trabalhei já com crianças especiais Já trabalhei com adultos especiais E eram os dois opostos Eu falo que eu tinha duas vidas Uma vida no hospital e outra vida em casa E aí chegou o momento que eu tive que fazer uma opção Porque realmente o blog, todo o canal no YouTube Toda a rede social estava tomando muita conta do meu tempo Eu não estava conseguindo mais me dedicar Na minha profissão como eu queria E aí eu resolvi optar Então por enquanto a rede social é minha profissão Realmente a sua vida é a sua profissão É minha profissão, eu ganho dinheiro com ela Sandra, ganhar dinheiro com a vida sendo exposta Fala pra mim, como é que você vê essa exposição? Quando eu digo que as pessoas, elas dão um passo Elas estão colocando na rede social Fui pro hospital, gente, tô aqui na cama do hospital Bom, tenho que compartilhar isso Isso não traz algum problema pra gente? A gente colocar a vida da gente assim De uma maneira tão exposta pro outro Aquela coisa escancarada, aberta É, eu sinto que as pessoas hoje têm necessidade de aprovação Então tudo é colocado pra que Então a grama do vizinho é sempre mais bonita E eu acho que isso gera uma angústia Quando você vê que a sua vida não é igual a da Manu Que ela não tem aquela bota cinza toda Porque assim, ela vira uma referência Ela vira uma referência Então se ela usa a bota cinza Nossa é a bota cinza que nós temos que comprar Então eu me preocupo com essas Eu sei que ela é uma referência positiva Ela traz dicas Eu já sei no blog dela Enfim, todo mundo, minha filha Mas assim, eu sinto que as pessoas têm uma necessidade De postarem tudo Eu estou angustiada Eu estou triste Tudo tem que ser compartilhado Até com uma forma de chamar atenção Parece pra minha dor Pro meu sofrimento Não sei como que os jovens percebem isso Mas eu percebo uma necessidade muito grande de aprovação William, essa rede social, essa exposição Como é que você vê tudo isso Pra essa moçada que está chegando agora? Olha, a Manu deixou claro Que no começo foi Causou um pouco de preocupação E até de instabilidade Mas depois ela se encaixou Eu acho que ela assumiu esse papel Está desenvolvendo um trabalho É um trabalho É um processo É business, certo? Sim Você deve ser procurada por empresas Para patrocinar E vai formar opinião realmente E obviamente que ela vai estar suscetível a críticas Até ofensas Eu não sei como é que você trabalha isso E logicamente que ela, enquanto blogueira Vai ter que ter Ela não pode ser refratária a críticas Ela vai ter que ter um tremendo De um abraço para tudo que vier Até negativamente Ela jamais vai procurar A justiça pode dizer Me sentiu ofendida Me cutucaram do jeito que eu não dormi direito Qualquer juiz vai falar Você permitiu Sim A partir do momento que você abre Que você escancar a sua vida Você dá uma permissão maior Para receber elogios Receber críticas Para ter uma invasão, não é? Exatamente As pessoas falem a vida do outro Como que as pessoas se comportam hoje? É muito levado em consideração isso Para a justiça brasileira É uma pessoa que é mais restrita Mais recatada Não tem Facebook Uma ofensa dirigida a ela Um comentário feito Numa rede social Num jornal Vai causar uma perplexidade Vai causar uma lesão moral Vai causar uma angústia previa Diferente de alguém que tem a vida escancarada E gosta Realmente me critica Que eu gosto de devolver na mesma moeda E vamos provocar toda aqui uma cena Eu gosto mesmo Eu gosto de barraco Entendeu? Não que eu goste de barraco Não, não o seu caso Pelo contrário Mas já passei por situações parecidas Mas eu conheço gente Que gosta Se não tiver um embate Ele não dorme direito Ele gosta de realmente Não está feliz E às vezes até de impor a posição dele E para impor tem que haver um embate Se a outra parte aceitar tudo Que nem um carneirinho Não vai ter um embate Então a partir do momento Que você possibilita esse tipo de situação Você escancara, você abre Tem que estar receptivo Ao lado ruim de tudo isso também Vocês colocam tudo na internet São favoráveis a essa exposição 24 horas Gente, olha Minha vida é essa? Não A gente divulga foto A gente divulga vídeos Mas assim Eu acho que Principalmente a galera mais nova Está meio que Como zumbi hoje em dia Porque posta tudo na internet Posta Ah, estou indo ao banheiro Estou indo trabalhar Estou doente Posta tudo E tem aquela necessidade de curtida Isso que eu acho Meio ruim da internet Entendeu? Aí fica refém Da internet Meninos da banda Alguém mais quer falar Sobre essa exposição louca Que a gente vive Em redes sociais? Eu acho o seguinte Fala Marcos Depende de cada pessoa Às vezes tem gente Que gosta de expor a vida Como você falou E tem gente que é um pouco mais Contido Contido Eu assim Eu publico algumas fotos Até o pessoal da banda A gente publica bastante Porque a gente depende disso Quanto mais a gente publicar A galera curtir Para a gente é melhor Agora não só com o Facebook Mas o WhatsApp por exemplo Que parou aí Quase todo mundo morreu Quase todo mundo surtou É mentira Não é mentira Então eu acho que hoje Até para a gente A gente vive em uma sociedade Que a gente depende muito A gente faz muita coisa Ao mesmo tempo E facilita para a gente Ter o WhatsApp Até mesmo para a gente conversar Em grupos Para a gente decidir coisas Só que no trabalho Muitas vezes não dá Para a gente conversar Tanto é que no meu trabalho Por exemplo Eles cortaram Cortaram né Para também não deixar De fazer os afazeres do dia Para estar falando no WhatsApp Eu acho que é a mesma coisa Nas escolas também Com certeza Agora eu vou conversar com vocês E aí Como é viver esta vida De internet Redes sociais Vocês vivem tudo De uma maneira diferente Do que na minha época Gente O que é Como é ficar Colocando a vida Para todo mundo saber Porque tem aquilo Tem aquelas redes sociais Que de repente Ai briguei com meu amigo Ai Ai Vou lá Coloco um texto enorme Estou chateado Estou muito triste E aí Todo mundo que é amigo Já fala Nossa o que aconteceu Brigou com alguém Quem te ofendeu O que foi isso Como é que vocês vivem isso A vida de vocês É assim Como é Viver na era da internet Boa noite Meu nome é Reveni Hoje em dia As pessoas gostam muito De postar sobre a vida delas O que estão fazendo E a internet tem O seu lado bom E ruim ao mesmo tempo Que nem Você vai lá E posta uma foto Uma foto que você gostou Mas ao mesmo tempo Você acha inadequada Você vai lá E quer tirar essa foto sua De lá Só que ao mesmo Você pode estar excluindo de lá Mas vai aparecer em outros Fred de notícia Que nem Você vai no Google Que nem Eu por curiosidade Fui lá e digitei meu nome Aí apareceu foto minha Acho que qualquer um Fazer isso Vai aparecer foto das pessoas lá Que nem a internet Hoje pode ser Que nem Tem muitas pessoas hoje Fazendo fakes E colocando nome de pessoas Colocando foto de pessoas bonitas Assim Aí vai lá Marca encontro E hoje as pessoas São muito sequestradas Por causa disso também É um perigo isso Bom gente Realmente É uma faga Como dizem Que corta dos dois lados Porque é um problema Quando a gente Expõe a vida da gente A gente troca Ideias com outras pessoas Que a gente nem conhece Qual o perigo Para vocês Da internet Eu queria discordar Oi boa noite Boa noite Meu nome é Henrique Oi Henrique Eu queria discordar Com o que o Will falou Ele disse que A pessoa Ela está se abrindo a internet Ela está suscetiva A receber críticas Tudo bem Mas isso não justifica Uma pessoa invadir Sua privacidade A minha liberdade Termina onde a sua começa E o que é para você Essa invasão de privacidade Cara você Vamos ver um produtor de conteúdo Ele foi e postou uma música Posiciona mais pertinho de você Ele postou uma música Tocou seu violão Cantou Beleza Você vai falar Cara não está muito bom Você está desafinado É uma crítica Beleza Mas você xingar Fazer muitas ofensas As pessoas Você está violando a privacidade dela Você não pode fazer isso Isso não justifica você cometer Um crime virtual Como foi o caso Da meteorologista Da Globo Sim Que Um grupo de jovens Foram lá E fizeram muitas ofensas racistas No perfil dela É Só porque ela Está na internet Porque ela é famosa E justifica ser racista com ela Não está certo De maneira nenhuma William Me diz uma coisa Como é que é A justiça Analisa Essas agressões Que as pessoas sofrem Na internet Bom Acho que o lance legal Do pessoal saber É que nós temos uma vez Chamada o Marco Civil Que trouxe vários regramentos Especialmente para essas questões De redes sociais Então Por exemplo No caso Da jornalista É Maju Isso é Maju E estava escancarado Havia uma série de ofensas A ela Numa situação como essa Ela pode procurar A justiça E o juiz determina Aquele site Ao mantenedor Não sei como é que chama Atirar Se não tirar Vai responder junto Com aqueles agressores Que podem ser identificados Vai pagar a conta junto É um grande benefício Que você tem hoje Agora é óbvio Que o agressor Identificado Se não for um fake Às vezes até com fake Consegue através De algumas tecnologias De investigação Vai pagar Vai ser responsabilizado Porque a nossa constituição Deixa muito claro Liberdade de imprensa Liberdade de expressão Liberdade de manifestação Mas ao mesmo tempo Ela garante A proteção À honra Então em cada caso Os juízes colocam Na balança Nesse caso aqui Um pouco mais De proteção À honra Um pouco mais De liberdade É lógico Para um político Se vai procurar Justiça O juiz analisa Com uma certa cautela É um homem público Faz uso do dinheiro público Ele tem que receber Ele pode Receber críticas Muito mais Fortes Muito mais Incisivas Do que um cidadão comum Então tudo isso É levado em consideração Agora jamais vai se permitir Qualquer tipo de ofensa E as pessoas ofendidas Realmente Podem procurar Os seus direitos Bom A gente vai para um rápido intervalo E volta já Com o nosso Jovem.com Falando sobre Redes sociais E o comportamento Do jovem Na internet Let's see I feel good I'm moving on wood now I feel good I'm moving on wood now So good So good I got you I'm moving on wood now 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 Obrigado.